Pois é, Senhor, pareço estar, mas te quero os meus recordes Sem quem diz, Senhor, posso confiar Mãe, oh, Deus, eu vou milhar Muitas mudas, santa, flores Sem quem diz, Senhor, pareço estar, mas te quero os meus recordes Se em Ti, Senhor, posso confiar Quero trazer a memória Aquilo que me dá esperança Quero trazer a memória Aquilo que me dá esperança Como é bom poder pertencer ao Deus de amor Como é bom poder confiar em Tua fidelidade Eu descanso em Ti Eu descanso em Ti Eu te adoro Eu te adoro Eu te adoro Como é bom poder confiar em Tua vida Eu te adoro 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 E o sombra, o chão, o ser o amor A humanidade, o sombra